Igual o mundo que constantemente gira Teu pensamento vai girando acelerado Porém o mundo está girando certo E teu pensamento está girando errado Se continuares assim desta maneira O pensamento girando ao contrário Tenho certeza que a tua alma aventureira Encontrarás muito breve o seu calvário Afaste dele, ele é casado O coração dele pertence a outro amor Proviçar um coração que já tem dono É contra a lei do Senhor Eu sou livre e posso te dar Amor e felicidade Te esqueça que não pode te amar E não despreze se te ama de verdade Afaste dele, ele é casado O coração dele pertence a outro amor Proviçar um coração que já tem dono É contra a lei do Senhor Eu sou livre e posso te dar Amor e felicidade Esqueças que não pode te amar Esqueças que não pode te amar E não desprezes quem te ama de verdade Eu sou livre e posso te amar E não desprezes quem te ama de verdade Obrigado.